Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos a mais uma sugestão Reborn, vivo, se inscreve Se me magoar Porquê quero viv? Se me magoar Porquê quero viv? Se me magoar Para ti natural, para mim sufocante Já nada é igual, tão preocupante A gente não fala e se engana a dizer que se ama Tentei não pensar muito nisto, preferi dizer-te na cara Passo para acontecer, tenho tudo para perder Lutar a viver ou morrer, luz a desaparecer No meio do escuro é assustador Deixa seguir agora o meu caminho sozinho Afastei todo o mal a minha falta a pensar no meu filho Perdi o meu sol já que ele é o meu brilho Espera Para Espera Juro tentei não explodir mas perdi o rastilho Tentei disparar não por mim o gatilho Porquê quero viv? Porquê que eu vivo? Se nunca morro Se quando eu rio Também eu choro Se me magoam Não me incomodo Pois no outro mundo Eu rememoro Agora chegamos ao fim da estrada Tenho a certeza que não me iludo mais Pois antes sem ti eu não era nada E agora sinto que já estás a mais É problema meu, é problema dos outros Defeitos, bastantes, benefícios são poucos Apontar o dedo é fácil, é fútil, infantil, inútil No mundo dos mocos Se olharmos o nosso reflexo Vais ver que no fundo a poupa tem ouvidos mocos Abre a porta a todos os meus demónios Aguenta-se a fuda, acho que eles andam soltos Pichas e copos morrem nos bolsos Aquilo que eu não pretendia mas hoje Tu viraste o jogo, pouco nasce dor Nunca se indireita mesmo com apoio Visa promessa ao meu filho Eu te juro pequeno, não largar-te depois de morto O pressuposto é magoar quem goste Impressionante lágrimas no meu rosto Eu sei quem, eu sei quem Só deseja que eu fracasse Eu estou bem, eu estou bem Cada vez que eu lavo a minha face Qualquer decisão que eu abrace Na mesma com a mesma classe Passo a passo, sem impasse Faço o mesmo a quem me agradece Porquê que eu vivo, se nunca morro? Se quando eu rio, também eu choro Se me magoam, não me incomodo Pois no outro mundo eu rememoro Porquê que eu vivo, se nunca morro? Se quando eu rio, também eu choro Se me magoam, não me incomodo Pois no outro mundo eu rememoro Bom, antes de mais nada Reborn, quero seu moletom Maravilhoso esse moletom Achei o máximo É o primeiro trap cult que eu vejo O cara com o Quentin Tarantino ali Mas tudo bem, vamos falar de música É o seguinte Eu prefiro mil vezes letras que tenham alguma vivência Ou seja, o cantor cantando uma história Até o momento eu só ouvi traps que falavam de ostentação E coisas do gênero Então, se vocês sabem Apesar de eu gostar da batida Eu não curto coisas que são muito ostentação Que só falam de marca e tudo mais Sim, estou velha Não estou nessa vibe Mas eu curti a letra do Reborn Por mais que não tenha sido algo que eu tenha vivido também Eu gosto de ver as pessoas contando histórias Nas canções E foi isso que aconteceu agora Então eu achei muito legal A única coisa que eu não gostei foi o início Que eu achei muito repetitivo Eu acho que a música deveria ter começado antes Porque começa E aí fica a mesma frase martelando ali Por muito tempo Mais tempo do que eu acho que deveria Na minha humilde opinião Tá bom? Eu curto trap Eu curto rap E eu curto esse som E vocês, o que acharam? Me contem aqui nos comentários Para eu saber E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir Compartilhar E favoritar este vídeo Além de, claro Se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo Tchau 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 Tchau